Quando você é o professor, você ali é o cara que vai ter que botar a mão na massa e realmente fazer as adaptações das atividades. É você, é sua obrigação e você vai desempenhar com muito afinco. E amor. E amor, vai dar certo. E fé, e bota fé. E aí imagina, você tem um coordenador, uma equipe de recursos pedagógicos, geralmente uma equipe de AEE, você tem uma direção. E todo mundo ali tem que conhecer o seu aluno, um dia que tem que conhecer da mesma forma que você conhece. Não tem como. Não tem como. Mas todo mundo tem que saber quem é aquele aluno. Quando a gente fala assim, ah, o aluno é da escola. O aluno tem que ser da escola. Mas a gente sabe que isso não acontece. Mas tem que acontecer, sabe por quê? Ó gente, olha. Não, olha, eu concordo. Sabe por que tem que acontecer? Vai, desabarca. Porque, imagina, você tá dentro de um, bateu o sinal, entrou todo mundo. Como é que você é uma sala, eu sei que cada sala tem a sua característica, né? Mas como é que você não tá se vendo dentro do todo? Com o aluno do transtorno do espectro autista, você tem que tá ligado num som, num barulho, numa caixa, num aluno, outro que vai correr, a outra turma que vai passar na sua porta. Então, todo mundo tem que ter esse olhar sensível. Incluir é olhar pro outro e se colocar no lugar do outro. Não tem como a gente incluir, eu vou, a minha sala é inclusiva. Não. A escola tem que ser inclusiva. Não tem como eu falar só do núcleo segundo B. O segundo B é inclusivo. Não. A escola, a briga é minha, a briga é sua. E tá todo mundo ali pra fazer o melhor. Só que... Só que...